Olá pessoal, tudo bem? Para quem porventura não me conhece e está caindo aqui agora, eu sou o professor Marcos Vittal, aqui da UFAL, e esse é o segundo vídeo da nossa disciplina de bioestatística. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu peço que você pare tudo e assista, senão provavelmente você vai ficar perdido um pouquinho aqui no contexto da coisa, tá certo? Agora, para quem está matriculado, vamos lá turma, a gente tem que dar prosseguimento com a nossa disciplina, para quem não está matriculado, é só assistir o material e curtir o que puder, curtir e aproveitar o que puder aproveitar, é um material que está aberto para todos, tá? E nessa aula, eu quero tratar do que está aí no título, fazendo perguntas e planejando como respondê-las. Essa é, em essência, uma aula na qual a gente vai lançar os fundamentos de algo que nós chamamos de delineamento experimental. E nós vamos trabalhar com alguns conceitos importantíssimos para a gente poder trabalhar com a estatística. O nosso objetivo na disciplina é que a gente conheça um conjunto básico de ferramentas estatísticas para trabalhar com dados que nós coletamos durante aquilo que nós chamamos de experimentos. E aí, essa primeira parte da aula, porque essa aula está dividida em duas partes, durante ela nós vamos trabalhar com a base necessária para se entender como um experimento é feito. Depois, na segunda parte, eu vou tentar trabalhar com um exemplo amplo, um exemplo bem geral que a gente vai usar para reforçar os conceitos que a gente vai ver aqui e, ao mesmo tempo, tirar algumas dúvidas, esclarecer, esmiuçar alguns detalhezinhos, beleza? Então, bora! Olha só, hoje, então, a gente vai falar basicamente, essencialmente, sobre a formulação de perguntas e hipóteses, que é a base, o ponto de partida de tudo. Eu vou trabalhar um pouco, mas isso, na verdade, mais para o final, com lógica hipotético-dedutiva. E aí vocês vão entender por que eu quero trabalhar com isso aqui dentro da bioestatística. Vocês vão notar que a conexão é muito forte. E a gente vai lançar, então, esses tais fundamentos do delineamento experimental, tá bom? E aí, só pegando o gancho da aula passada, né? Esse é um slide que eu simplesmente peguei dessa última aula. A gente trabalhou com esse conceito de como a bioestatística é a estatística aplicada à biologia. Na verdade, estatística, então, é o que nos interessa, apesar da gente sempre ter um foco na biologia, porque é o nosso campo, tá? E a estatística, ela é, em essência, um ramo da matemática que faz, que serve, né? A gente vai sempre encarar a estatística como um campo muito aplicado, como um conjunto de ferramentas, como eu falei. E essas ferramentas vão nos ajudar a fazer o quê? Coleta, análise, interpretação e apresentação de dados. Aí eu coloquei um grifo em coleta, porque, nesse momento, eu quero trabalhar com esse conceito. A ideia de como que nós coletamos dados. Como que, agora pensando na biologia, né? Eu vou para campo, vou para o meio do mato, ou vou para o meio do mar, ou alguma coisa assim. Ou vou para o meio de um laboratório de pesquisa, cheio de equipamento, e aí eu vou coletar dados. Ou, às vezes, eu vou para um computador, porque existem dados que a gente coleta de forma digital, que a gente simula, ou que a gente coleta usando a internet. E tudo isso vai fazer parte, então, dessa ideia da coleta dos dados. E aí é muito interessante notar que isso faz parte da estatística. Às vezes, a gente cai num erro, esse é um erro muito comum, de pensar que a estatística, ela trabalha com o que está escrito ali da análise para frente. E aí a gente pensa que coletar dados não tem a ver com estatística. A gente vai lá, coleta os dados do jeito que a gente acha adequado. E aí, depois, o que acontece? A gente quebra a cara. E quebra a cara feio. Porque, se você não planeja bem uma coleta de dados, quando você for tentar analisar esses dados, você pode ter problemas sérios. Às vezes, a seriedade desse problema varia. Varia desde que você, desde um ponto que é o mais ameno, no qual você tem que fazer uma série de adaptações sobre o que, de fato, você vai descobrir com esses dados, até, os casos mais graves, você descobrir que você coletou de uma forma que você não consegue aproveitar nada ou quase nada dos dados. Então, em qualquer contexto de pesquisa científica, seja o contexto mais básico, ah, eu vou fazer um trabalho para disciplina de bioestatística e coletar dados, seja num trabalho de iniciação científica, em um trabalho de conclusão de curso, ou, mais adiante, em projetos que podem ser maiores ou menores, envolvendo um mestrado ou um doutorado, envolvendo a pesquisa científica que acontece no seu laboratório, em qualquer contexto desses, nós precisamos ter um cuidado muito grande de, antes de coletar os dados, da gente pensar na lógica básica do que a estatística traz para a gente a respeito disso, para que, uma vez que esses dados sejam coletados, e muitas vezes a coleta ocupa uma parte muito grande do nosso esforço, principalmente nós na biologia, às vezes vai envolver muito tempo de laboratório, vai envolver gastos grandes em torno de projetos, às vezes vai envolver um esforço físico grande para quem trabalha em campo, vai envolver coordenação de equipe, logística, um monte de coisas. Então, a gente tem que cuidar muito dessa etapa, para que depois, quando a gente for analisar, interpretar e apresentar esses dados, nós tenhamos bons dados, e a gente consiga tirar algo interessante deles. Então, vamos esmiuçar um pouquinho o que faz parte desse pedaço. Dentro dessa palavrinha coleta, eu vou quebrar e eu vou desdobrar isso em algumas etapas. E aí, na aula de hoje, nós vamos começar a falar dessas etapas, e depois a gente vai tentar fazer um aprofundamento disso na segunda parte da aula, com um grande exemplo. Apesar de hoje a gente já usar um exemplinho, que é o exemplinho da aula passada, inclusive. Por isso que é importante quem não assistiu, assistir. Vamos lá. A primeira coisa, e talvez essa possa até ser considerada que ela está fora, tudo bem, eu aceito isso, é a delimitação de um tema. Se eu vou trabalhar, então, com uma coleta de dados, eu tenho que pensar, o que eu vou estudar? E aí a gente vai voltar já já naquele tema que a gente delimitou na aula passada, que eu usei como exemplo para puxar algumas coisas na aula, que foi um estudo hipotético, eu inventei os dados, mas que foi um estudo sobre amamentação, amamentação em seres humanos. Agora, a partir do segundo ponto, aí a gente já está tratando de forma muito direta de estatística e de coleta de dados. Por mais que o segundo ponto aqui pareça não tratar disso, mas ele trata, que é o momento no qual eu formulo a minha pergunta. Gente, toda vez que a gente for trabalhar com um projeto de pesquisa, é fundamental nós termos uma clareza muito grande da pergunta que nós queremos responder. Mesmo que você formule um projeto de pesquisa sem fazer uma pergunta, ela existe. Ela pode estar implícita, mas ela existe. Agora, nós não queremos que as perguntas fiquem implícitas mais. Nós não vamos deixar isso acontecer. E vocês vão entender por que já já. Mas é muito importante que para qualquer projeto de pesquisa exista uma pergunta clara, explícita. O que eu quero responder já que eu vou coletar esses dados? Se a gente coleta dados sem ter uma pergunta, nós podemos cair numa armadilha, que é, no final, não saber exatamente o que fazer com esses dados. Ou, e também isso é muito comum, a gente coleta os dados, aí depois a gente formula a pergunta, mas de repente a gente percebe que essa forma que nós usamos para coletar não era exatamente a melhor forma para responder essa pergunta que surgiu depois. Então, a pergunta precisa surgir antes e ela precisa ser explícita. Daqui para frente, eu vou para uma direção. É uma direção que envolve a lógica de se testar hipóteses. Agora, eu tenho que fazer uma ressalva ou abrir um parênteses aqui. não necessariamente qualquer coleta de dados, pensando na perspectiva de estatística, mas agora pensando no nosso campo, que é a biologia, ela precisa necessariamente envolver o teste de uma hipótese. Existem trabalhos que vão cuidar muito mais de uma exploração, de uma busca por padrões, de uma descrição de algo, e dentro desse contexto eu posso não ter a formulação de uma hipótese. Ainda assim, eu vou ter perguntas, mesmo que essas perguntas sejam mais simples. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, uma pessoa que está trabalhando na área de taxonomia e ela está descrevendo uma espécie, ela vai usar ferramentas estatísticas porque, eventualmente, ela vai tomar medidas, ela vai fazer mensurações nesses indivíduos da espécie nova que ela quer descrever. Então, existem ferramentas estatísticas. Existe uma pergunta que é como eu descrevo da melhor forma possível as características dessa espécie. Mas não vai existir uma hipótese a ser testada, porque como a pergunta é um como, então, basta que eu, como resposta, colete os dados e tente apresentá-los, detalhá-los da melhor forma possível. O que eu vou fazer aqui é falar mais de um caso específico que é o principal que a gente quer trabalhar, que está ligado à lógica hipotético-dedutiva. E dentro da lógica hipotético-dedutiva, nós formulamos perguntas para responder hipóteses. O que é uma hipótese? Uma hipótese, ela é uma resposta possível, talvez seja até melhor usar uma resposta provável para a pergunta que eu formulei. E a partir dessa hipótese, nós vamos, ou dessas hipóteses, um trabalho pode ter várias perguntas, uma pergunta pode ter várias hipóteses. E a partir de uma hipótese, eu posso deduzir uma ou mais predições, que são resultados esperados se aquela hipótese for verdadeira. Se por enquanto o que eu estou falando está muito abstrato, não se estresse. A gente já vai dar um exemplo na sequência, tá? Mas eu quero falar dessa lógica, dessa ordem. Uma vez que eu elaborei as minhas hipóteses, ou hipótese, né, se for no singular, e predições ou predição, aí eu posso finalmente planejar como eu vou coletar os dados. O que importa aqui é que essas etapas, elas têm que vir antes de eu colocar o pé no campo, ou colocar o meu pé dentro do laboratório, ou eu ligar o meu computador para começar a coletar os dados. Eu tenho que ter uma clareza disso que veio antes. Depois que eu delimitei o meu tema, eu tenho que ter muito claramente na minha cabeça qual pergunta eu quero responder, ou quais perguntas eu quero responder. E se for relevante, e aí os meus exemplos vão se voltar para isso, eu tenho que elaborar claramente, explicitamente as minhas hipóteses e predições. Uma vez que eu fiz isso, a próxima etapa vai ser infinitamente mais fácil. Eu vou planejar a minha coleta de dados e eu vou, depois desse planejamento feito, finalmente executar a coleta. Vou finalmente, para a prática, coletar os dados. O que eu quero dizer aqui é que todas essas etapas antes da execução da coleta, elas são fundamentais. E é um erro, repito, e eu vou repetir isso sempre a minha vida inteira, é um erro sair para coletar dados sem ter feito um planejamento cuidadoso das etapas anteriores. Com a ressalva de que a parte da elaboração de hipóteses e predições, ela não necessariamente vai acontecer dependendo do contexto dos dados que eu estou coletando. Eu posso estar coletando os dados para responder perguntas cuja resposta ou respostas são mais descritivas apenas. Então, em alguns casos, eu não tenho hipótese. Por que eu estou dando ênfase em hipótese? Por que eu coloquei ela nesse esquema? Porque dentro do contexto da disciplina, eu quero treinar vocês para pensar pelo método hipotético-dedutivo. Por que, Marcos? Esse método ele é melhor? Ele gera trabalhos mais legais? Não necessariamente. De uma forma geral, trabalhar com método hipotético-dedutivo costuma nos levar para coisas mais aprofundadas e mais relevantes cientificamente. falando. Só que é um erro pensar que tudo que a gente vai fazer tem que seguir a lógica hipotético-dedutiva. Por quê? Porque existem trabalhos de base que são trabalhos onde eu não testo hipótese e apenas descrevo coisas que eles são essenciais para que eu faça um trabalho usando lógica hipotético-dedutiva. Por exemplo, eu sou da área de ecologia. Como que eu faria o meu trabalho se não tivesse gente na taxonomia descrevendo espécies? Eu não ia poder dar nome para as coisas, eu não ia poder identificar os organismos que eu estou estudando. Então, esse trabalho de base que é essencialmente descritivo feito pela taxonomia, ele é totalmente essencial para mim. Então, eu não posso, de repente, virar e falar ah, porque eu estou trabalhando com lógica hipotético-dedutiva e isso é muito mais relevante. Mas, cara, isso pode ser muito relevante, mas seria impossível eu trabalhar se não tivesse os trabalhos descritivos antes. como que eu faria um trabalho de campo bem feito se não existisse antes dele uma série de outros trabalhos que descrevem os ambientes que eu vou estudar, que escrevem o clima, se ele for relevante para o meu estudo, no qual eu vou trabalhar e assim por diante. Então, nunca coloquem num patamar elevado demais essa questão da lógica hipotético-dedutiva e do teste de hipótese, por quê? Apesar dele ser importantíssimo, isso são elementos importantes para a ciência de uma forma geral e responder hipóteses é o que vai fazer a gente se aprofundar e entender cada vez mais as coisas que a gente quer estudar, mas, se a gente não se preocupar com a base e com as descrições, a gente também não avança, tá bom? Beleza. Por que eu estou falando de elaboração de hipóteses e predições? Porque muitas ferramentas estatísticas existem para isso. Como o foco da disciplina bioestatística é chegar nessas ferramentas, então a gente sempre vai trabalhar com esse tipo de sequência. Mas, elaboração de hipóteses e predições pode ficar entre parênteses dentro desse fluxo e elas vão existir ou não, dependendo do contexto. Dando uma espécie de spoiler, mas que vocês só vão entender depois, uma dica é você pensar o seguinte, se quando você começar a imaginar o seu trabalho e todas as etapas, lá na frente você perceber que você vai usar uma coisa chamada de teste estatístico e a gente vai estudar algumas disciplinas, se você vai usar um teste estatístico, então significa que você tem que ter uma hipótese. Se você for usar um teste estatístico sem ter pensado na hipótese antes, alguma coisa foi perdida, algum tropeço foi feito no seu planejamento. se você não vai ter um teste estatístico, então é possível que realmente você não precise de hipótese, mas aí isso a gente vai entender melhor obviamente quando a gente olhar para os testes estatísticos, tá bom? Falei demais, né? Eu falei muito e agora eu acho que é importante que a gente pegue um exemplo e eu vou primeiro então pegar um exemplo muito simples e voltar na aula passada. Então reforço, eita, a minha imagem deve estar cobrindo parte da carinha do bebê. Foi mal, foi mal, foi mal, o bebê está sorrindo, mas não era para isso ter acontecido. Ah, quer saber? Estou gravando, mas não tem problema. Opa! Não era isso que eu queria fazer. Eu vou pegar o meu bebezinho, eu vou jogar ele para cá, porque eu quero que ele fique aparecendo só porque ele é bonitinho. Aí eu vou copiar e colar ele nos próximos slides. não, nesse slide não dá para colar. Então eu não vou colar não, eu vou só deletar ele dos próximos slides, tá bom? É isso aí, gente. Às vezes a gente tem que se virar, né? E aí, beleza, beleza, vou voltar, vou voltar, finjam que não aconteceu nada, foi tudo planejado, tá? Então, eu quero que vocês se lembrem dos bebês da aula passada. De novo, se você não assistiu a aula passada, ela está na playlist junto com essa aula, assista, a nossa aula 1. E aí agora eu vou começar a contextualizar, porque vejam bem, a delimitação do tema já foi feita, então a gente estava querendo estudar efeitos da amamentação em seres humanos. E aí eu formulo uma pergunta, e qual é a minha pergunta? A minha pergunta foi, qual o efeito da falta de amamentação no tamanho de bebês de 6 meses? Vocês se lembram? Era isso que a gente estava investigando. A gente queria entender se a amamentação ou falta dela, né? Mas aqui eu fiz a pergunta um pouco mais direcionada, para ficar um pouco mais redondinho. A gente queria entender como a amamentação, ela afeta o tamanho dos bebês. E aí eu formulei uma hipótese. Agora percebam como a hipótese é a resposta que eu acho que funciona para a pergunta. A hipótese, nesse caso, é que eu acho, você pode falar eu acho para você entender o que é uma hipótese. eu acho que a falta de amamentação, ela pode reduzir o crescimento. Ela pode, de alguma forma, afetar o crescimento desses bebês, fazendo com que eles se desenvolvam menos, tá? Então perceba que a hipótese, ela é isso. Essa é a melhor maneira da gente definir o que é uma hipótese. Uma hipótese é uma potencial resposta para uma pergunta. Agora percebam que a hipótese, ela é o cerne da lógica hipotético-dedutiva e ela é o centro do que a gente quer trabalhar com a estatística que a gente vai aprender aqui. Muito do que se avança na ciência com C maiúsculo, a ciência como um todo, é construído a partir de você pegar hipóteses, olhar para elas, coletar dados, olhar para elas de novo e dizer ok ou não. Ou seja, muito do que se avança a consciência é feito com base de se confirmar e ou de se descartar hipóteses. Vocês vão entender isso melhor depois num contexto mais amplo, mas é interessante pensar que as hipóteses elas devem ser deduzidas das teorias. Ou seja, eu estou estudando, eu tenho um monte de conhecimento acumulado, eu tenho aquele corpo de conhecimento chamado teoria científica e aquilo me ajuda a entender um fenômeno natural. e aí eu começo a fazer perguntas e eu tenho que tentar responder as perguntas pensando assim, se essa teoria ela é de fato coerente, então eu deduzo que essa é a resposta correta. E aí a partir dessa resposta que eu acho que é correta, eu começo a funilar para o meu experimento. O que que é essa tal de predição que vem depois da hipótese, mas elas se parecem muito? A predição seria um resultado esperado? O que que eu poderia medir de fato, coletar de dados e o que que eu esperaria encontrar nesses dados se a minha hipótese estiver correta? A hipótese normalmente ela é geral. A falta de amamentação pode reduzir o crescimento. Agora, o que que é crescimento? O que que é o desenvolvimento de um bebê? Olha, é algo múltiplo que eu poderia pensar e estudar de várias maneiras diferentes, inclusive maneiras que não envolvem medições puras, mas envolvem outras coisas que eu poderia estudar como o aspecto geral, a saúde geral desse bebê. Agora, eu escolhi aqui trabalhar com algo que eu possa medir. E aí eu escolhi medir o que? Algo que é simples de ser medido. O peso. E aí eu gerei uma predição. Olha, se de fato a falta de amamentação ela prejudica o desenvolvimento de bebês, então eu espero que bebês amamentados tenham um peso maior do que bebês não amamentados. Então vejam que eu tenho uma escadinha de trás pra frente, então eu começo do alto com a pergunta. Eu tenho a minha pergunta e a minha hipótese é um, eu acho que, ou seja, com base em todo conhecimento que eu tenho, o que que eu acho que é uma resposta correta pra essa pergunta? Lembrando que algumas perguntas gerais, elas podem ter várias hipóteses e às vezes inclusive hipóteses que não são excludentes, elas podem coexistir. O exemplo grandão que eu vou trabalhar depois na segunda parte da aula vai ser assim. Beleza, a hipótese é o eu acho que, e o que que é a predição? É eu espero que, ou seja, se eu fosse coletar dados de peso de bebês amamentados e comparar com dados de peso de bebês não amamentados, eu espero que os bebês amamentados tenham peso maior em geral do que os não amamentados. Então, essa minha predição, tá bom? Esse é o começo de se trabalhar então com lógica hipotética ou dedutiva no contexto da estatística. Você elabora sua pergunta, formula uma hipótese e aí você deriva uma, ou deduz dessa hipótese uma predição. E percebam que essa predição ela já começa a falar da prática. A hipótese não, a hipótese ela é uma ideia. A predição ela já fala por exemplo do peso, então eu já sei, ah, então eu vou ter que pesar bebês. Ela fala bebês amamentados tem um peso maior do que não amamentados. Ah, então eu vou ter que separar os bebês em dois grupos. Então a predição ela começa a tornar o trabalho em algo concreto, ela começa a me fazer pensar naquilo que eu vou na prática medir, classificar, olhar, fazer. Tudo bem? Aí agora a gente começa a pensar na estrutura desse experimento hipotético que foi feito. Ele não foi feito de verdade, eu inventei os dados. Mas nós tínhamos dois grupos, um grupo que a gente pode chamar de controle, eu refleti um pouquinho sobre isso, durante a aula eu falei sobre isso e deixei a ideia no ar. Mas se a gente essencialmente pensar nessa estrutura que eu criei de pergunta, hipótese e predição, os bebês amamentados são o grupo controle, eles são a base da comparação, porque a minha pergunta é qual é o efeito da falta de amamentação. E o meu grupo tratamento, o grupo que eu quero ver qual é o efeito disso, é o grupo de bebês não amamentados. Aí agora a gente começa a jogar com algumas terminologias, eu estou jogando o exemplo para já jogar conceitos para vocês. Eu tenho uma amostra de 100 bebês, qual é o conceito de amostra? É o seguinte, existe um universo de bebês, possíveis, então se eu parar hoje, pausar o tempo, congelar o tempo na Terra, eu tenho uma quantidade de bebês de aproximadamente seis meses hoje, não é verdade? Essa quantidade, esse todo, nós chamamos na estatística de população, mas não confunda população termo estatístico com população termo biológico, tá? Às vezes eles são sinônimos, no caso dos bebês, nesse exemplo, eles são sinônimos, né? Uma população de bebês, ok, mas o termo estatístico é muito mais genérico, uma população é o conjunto de dados que você poderia coletar, tá bom? Nesse caso, os bebês de aproximadamente seis meses. A amostra é um pedacinho dessa população. Eu falei de congelar o tempo porque eu tenho que falar para vocês que normalmente esse conceito de população ele é algo muito mais complexo e às vezes até mais abstrato, né? Daqui a uma semana o que é a população de bebês de seis meses ela já mudou. Então população é algo muito dinâmico, não é necessariamente algo fixo e não é necessariamente algo muito concreto que eu delimito direitinho, né? O que é a população de bebês de seis meses no mundo dependendo do contexto temporal que eu pensar é algo que vai mudar. Mas a amostra não, a amostra é um conceito muito claro. Eu escolhi sem bebês para trabalhar, eles compõem uma amostra. Nesse exemplo específico, como eu estou fazendo um experimento onde eu tenho dois grupos, eu também posso se eu preferir falar que eu tenho duas amostras de 50 bebês. 50 bebês que receberam a amamentação e 50 que não receberam. Agora, dentro desse conceito de amostra existe uma ideia essencial que é a ideia do que é uma unidade amostral. Em qualquer trabalho de estatística, inclusive mesmo quando eu não estou testando hipótese, saber o que é uma unidade amostral é totalmente essencial para eu poder coletar dados. Uma unidade amostral é basicamente a minha unidade de medida. Dentro de cada unidade amostral eu vou registrar aquilo que na terminologia matemática e estatística eu chamo de variáveis. O que é uma variável? Aquilo que eu vou registrar é uma variável. No caso dos bebês, se cada bebê é uma unidade amostral, significa que em cada bebê eu vou registrar todas as variáveis de estudo. Só que nesse exemplo todas as variáveis de estudo são apenas duas coisas. O grupo a que aquele bebê pertence, então eu olho para o bebê, o bebê A, o João, sei lá, ele pertence ao grupo de bebês amamentados e ele, aos seis meses, quando eu pesei, ele tinha o peso tal. Beleza. Está aí, então, a minha unidade amostral na qual eu registrei duas variáveis, a qual grupo ele pertence e qual o peso dele. Perceba, então, que variável não é necessariamente algo numérico. A gente depois vai trabalhar com essa distinção, mas meio que adiantando, nós temos variáveis que são quantitativas, coisas que a gente mede, conta e que a gente registra em número, mas nós temos as variáveis categóricas, que são as variáveis que representam apenas classes, como no caso se o bebê é ou não é amamentado. Então, eu tenho duas opções, eu não tenho números para representar isso. E uma das maneiras mais legais de eu pensar nessa ideia das variáveis é eu dar um pequeno pulo lá na frente e imaginar como que esses dados vão ficar registrados no meu computador depois que eu coletá-los. Por quê? Porque existe uma regra quando a gente digita dados no computador. Cada linha é uma unidade amostral. Então, cada bebê eu vou registrar. Qual é o grupo dele? Aí eu chamei o grupo de aleitamento e aí eu escrevi as categorias sim ou não. Qual é o peso dele? Então, cada linha é um bebê. Cada linha é uma unidade amostral. Então, percebam que a gente já está trabalhando com alguns conceitos aqui. O conceito de amostra, o conceito de unidade amostral e o conceito de variáveis. Tudo isso vai ser importante para a gente entender o nosso tudo. Agora, vamos então voltar um pequeno passo atrás? Até agora, eu não deixei isso explícito. Eu falei o que a estatística faz e eu dei o exemplo dos bebês na aula passada para ilustrar o mais ou menos como a estatística funciona em uma etapa inicial, que foi apenas uma etapa descritiva. Não é verdade? Só que eu não expliquei ainda algo muito importante que é, no final das contas, para que eu preciso de estatística? Agora, eu já joguei para vocês alguns conceitos para a gente começar a refletir sobre isso. Em essência, a gente precisa da estatística porque nós queremos entender o todo. Nós queremos entender as populações. Então, eu quero entender não apenas um grupinho de bebês. Eu quero entender no geral. Eu posso querer, inclusive, ser muito ousado, entender da maneira mais ampla possível para o ser humano como um todo, por exemplo. Aí, eu tenho a minha população que é o meu todo. Acontece que eu não vou estudar o todo porque é inviável. como eu falei, a população, por exemplo, de bebês de seis meses de idade que existe no mundo, ela é imensa. E se eu pensar no contexto temporal, se eu começar a estudar esses bebês hoje, daqui a um mês, eu não devo ter estudado nem um por cento de todos os bebês da cidade e a minha população já mudou porque, afinal, esses bebezinhos estão crescendo, novos bebês estão nascendo, infelizmente, tem bebês morrendo e aí, isso faz com que essa população seja extremamente dinâmica. Então, qual que é a ideia da estatística? A ideia é que nós coletamos então as amostras, nós fazemos o que a gente costuma chamar de amostragem. E uma vez que a gente coleta uma amostra, que é um pedacinho da população, a gente quer fazer o quê? Nós queremos fazer algo que usualmente chamamos de inferência. Eu quero, em essência, chegar a uma conclusão sobre a população. Deixa eu dar um exemplo totalmente diferente, mas que ainda é com seres humanos, uma pesquisa de intenção de voto. Se eu vou realizar uma pesquisa de intenção de voto, o que eu quero? Ora, a população ela é muito clara, muito bem delimitada nesse caso. São todas as pessoas que podem votar em uma determinada eleição. Então, olha, eu vou ter uma eleição no final desse ano para tal coisa. E aí, eu tenho então uma ideia de quem são... não que eu tenha a ideia de quem são individualmente, mas eu tenho uma ideia de qual é a população que vota para aquilo. Vamos simplificar e pensar numa eleição municipal, uma eleição para prefeito, porque aí eu reduzo o meu escopo apenas a população de uma cidade. E vamos pensar que a gente está estudando uma cidade pequenininha, tipo uns 10 mil habitantes, aí fica mais fácil. E digamos que desses 10 mil habitantes, eu tenho aí umas... Ah, eu não faço a menor ideia, depende da pirâmide etária. Eu vou inventar. Digamos que desses 10 mil habitantes, eu tenho aí uns 5 mil que são pessoas com título de eleitor, pessoas que votam, tá bom? E aí, eu quero saber, ei, será que se eu fizer uma... está bem longe da eleição, eu quero fazer uma pesquisa de intenção de voto, já tem os candidatos, mas ainda está meio longe da eleição, e eu quero ter uma ideia de em quem que essas pessoas estão pensando em votar nesse momento. E aí, para fazer essa pesquisa de eleição de voto, de intenção de voto, o que eu vou fazer? Eu poderia entrevistar cada uma dessas 5 mil pessoas que tem o título de eleitor? Eu falei 5 mil? Eu acho que eu falei, não sei. Se não for, fica sendo. Eu poderia fazer isso? Olha, é claro que eu poderia, mas pensa na trabalheira que isso vai ser. Dependendo do tamanho da minha equipe, dos recursos que eu tenho, quando eu terminar de entrevistar essas 5 mil, já chegou a eleição. E aí, na verdade, o meu trabalho se torna inútil, porque a eleição é a situação onde todo mundo vota, né? Então, não faz sentido fazer uma pesquisa de intenção de voto, coletando os dados de todo mundo, porque eu vou saber o resultado no final. A minha pesquisa, ela tem como intenção eu pegar uma amostra dessa população, entrevistar, digamos, 300 pessoas, aí eu estou só inventando o número, mas a partir dessas 300 pessoas eu tentar extrapolar algo sobre o todo, ou seja, fazer uma inferência. se vocês já começaram a pensar um pouquinho a respeito disso, existem várias questões que vão determinar como que eu escolho essas 300 pessoas para que essa inferência seja de fato coerente. É muito fácil eu coletar dados de forma que a inferência seja ruim. E na estatística, então, por isso, a importância do planejamento. Se eu simplesmente fizesse, ah, quer saber? Eu vou lá no Facebook, aí eu vou na minha página, eu marco 300 pessoas que estão no meu grupo de amigos e que moram ali na cidade que eu sei que tem título de eleitor, e perguntei, galera, vamos fazer uma enquete, marca aqui em quem você vota. Aí vamos dizer que todas as 300 pessoas que eu marquei respondem. Aí eu falo, tá aqui minha pesquisa de intenção de voto. Pô, por que que essa pesquisa é uma grande porcaria? Ela é uma grande porcaria porque ela está totalmente enviesada para um pedaço dessa população que é o pedaço que faz parte do meu círculo de amizade do Facebook. Agora, será que o meu 300 pessoas do meu círculo de amizade do Facebook realmente é representativo daquela população de 5 mil pessoas que podem votar? É óbvio que não vai ser, né? É claro que não. Porque eu tenho vínculo com aquelas pessoas que foram formadas por coisas que fazem parte da minha vida que não representam o todo daquele município. Então, essa seria uma péssima maneira de eu fazer a minha pesquisa de intenção de votos. Eu poderia fazer isso pela mera curiosidade, mas o que eu estaria respondendo de fato é, dentro do meu círculo de amizades, qual é a intenção de voto? Aí, sim, essa pergunta eu poderia responder coletando os dados dessa forma. Então, vocês estão sacando que está tudo conectado? A pergunta que eu quero fazer, a forma como eu coleto esses dados, mas, em essência, então, a gente precisa da estatística por isso. Por quê? Porque, na prática, eu não tenho como coletar todos os dados das populações que eu estou estudando. Então, se eu estou estudando o potencial efeito terapêutico de um extrato vegetal para tratar uma doença, ora, o que é a minha população? Se eu já estou numa fase que eu estou fazendo estudos com seres humanos? São todas as pessoas que estão acometidas por aquela doença. Só que, de novo, assim como a população de bebês, essa é uma população dinâmica, amanhã uma pessoa pode ser infectada, depois de amanhã uma pessoa pode se curar. Então, eu vou tomar uma amostra e aí o que eu preciso entender ao planejar o meu experimento é se essa amostra permite eu fazer uma inferência coerente, permite eu chegar a uma conclusão que depois eu posso extrapolar. No caso do potencial efeito terapêutico do extrato vegetal, a minha pergunta provavelmente é algo bem preciso sobre isso tem um efeito positivo? Sobre, por exemplo, sintomas daquela doença, eu quero saber sim ou não, eu quero chegar a uma conclusão, porque de repente se eu descubro que a resposta é sim, isso vai ser muito legal para as pessoas que sofrem daquela doença, de repente é uma doença para a qual não tem um bom tratamento, de repente aquele extrato daquela planta é algo fácil de ser trabalhado, de ser transformado num remédio, ou de repente eu posso transformar em algo mais base como um fitoterápico, que é simplesmente um processamento simples do extrato daquela planta e aí eu vou resolver um problema, só que eu só posso resolver isso, por mais importante que seja, se eu fizer um bom planejamento para coletar uma amostra de dados que permita eu fazer uma inferência com segurança. e a estatística ela vai entrar para que quando eu fizer essa inferência eu não só tenha planejado a coleta de dados de uma forma coerente, mas mais do que isso, que eu saiba a incerteza dessa coerência. Se a gente voltar para a pesquisa de intenção de votos, lembra que tem margem de erro? Na verdade, tudo que a gente faz na estatística tem margem de erro e essa é a característica fundamental da estatística como ferramenta. Ela não é uma ferramenta que, e isso é curioso, porque ela é uma ferramenta matemática e matemática a gente tende a pensar que traz precisão para as coisas, mas ela não é uma ferramenta que vai me dizer sim ou não no final e vai me dizer é isso. Ela é uma ferramenta que vai me dizer provavelmente é isso e esse provavelmente vai ter uma margem de segurança. Se essa margem for muito grande eu vou ficar muito seguro. Se essa margem não for muito grande eu vou ficar um pouco inseguro, mas a ciência continua investigando os temas e continua fazendo a gente então trabalhar com essas margens de segurança e tornarem elas mais precisas ou mais imprecisas. Beleza? Se a gente voltasse no nosso exemplo de bebês de novo na aula passada eu falei que tinha uma diferença entre as médias mas eu ainda não falei que a gente já pode concluir algo. A estatística fornece ferramentas para que depois eu olhe para aqueles dados e pense agora será que de fato essa diferença de peso entre os bebês foi pela amamentação? Olha, parece muito óbvio que sim mas eu tenho que considerar que eu posso encontrar uma diferença entre média e entre os dois grupos simplesmente ao acaso. Por quê? Ora, porque os bebês são todos diferentes eles são indivíduos diferentes eles nasceram em contextos diferentes e tem inúmeras outras coisas que podem afetar o peso deles que não são apenas a amamentação e de repente tem vários motivos para eu pensar que essa diferença não necessariamente é explicada por isso e aí a estatística me dá ferramentas para eu dizer o nível de segurança com o qual eu posso realmente afirmar que aquilo está acontecendo mas a gente vai ver isso com mais detalhes depois eu estou só jogando as ideias básicas para vocês tudo bem? Agora eu quero que vocês que estão matriculados na disciplina comecem a pensar um pouquinho num elemento importante para a gente eu falei que ao longo da disciplina vocês vão elaborar projetos e nesse momento eu já estou dando as ferramentas necessárias para vocês começarem a pensar nesses quatro pontos que são os pontos que vocês vão apresentar numa aula ao vivo ela está lá no cronograma tá bom? eu quero que vocês olhem para essa data e o que eu vou querer que vocês apresentem nessa primeira etapa que vocês já tenham delimitado um tema que vocês formulem perguntas elaborem hipóteses e predições e comecem mas nesse primeiro momento isso vai ser feito de uma maneira vamos dizer super light mas que vocês comecem a dar uma ideia de como esses dados seriam coletados tá? eu estou por enquanto jogando a ideia geral depois eu vou ter um momento provavelmente ou eu mando por escrito no AVA ou eu gravo um vídeo mais curto falando exatamente o que eu vou querer que vocês apresentem nessa aula ao vivo mas eu quero que vocês já associem o que vocês vão elaborar com essa aula de hoje tá bom? a parte de execução da coleta obviamente fica para depois aí eu deixei o texto meio apagado para vocês não começarem a se preocupar com isso agora mas eu falo sobre isso com mais detalhes ou por escrito ou num outro vídeo ok? ok? beleza? então vamos agora falar de lógica hipotético-dedutiva deixa eu respirar um pouquinho aqui certo? então vamos lá eu quero agora com esse slide tentar trabalhar de uma forma geral com o que eu estou chamando aqui de lógica hipotético-dedutiva de novo quero reforçar para vocês que trabalhar com lógica hipotético-dedutiva é uma maneira da gente abordar pesquisas científicas e definitivamente não é a única e também não podemos dizer que é a mais importante nós podemos apenas dizer que normalmente essa é a maneira pela qual nós nos aprofundamos cada vez mais em determinados assuntos determinados objetos de pesquisa mas existem trabalhos que não vão se encaixar nessa lógica e que eles também vão ser tão importantes quanto beleza dito isso volto a dizer dentro da disciplina nós vamos aprender a trabalhar consciência dentro da ótica da lógica hipotético-dedutiva porque elas vai ela vai nos levar naturalmente a um conjunto de ferramentas estatísticas que são os testes de hipótese que fazem parte dessa estrutura lógica tudo bem? eu vou apresentar isso tudo aqui de uma forma bem genérica mas nós vamos ter depois uma segunda parte da aula na qual eu pego um exemplo grandão e eu estruturo esse exemplo seguindo os passos que eu vou apresentar aqui para vocês a gente começa a lógica hipotético-dedutiva pensando em observações em padrões que a gente pode observar no espaço e no tempo e percebam que a gente tem que encarar as observações dentro do contexto científico de várias maneiras possíveis a minha observação ela pode surgir no momento que eu estou em campo e olho e vejo um fenômeno eu vejo um comportamento de um determinado animal ou eu vejo uma disposição que eu considero estranha ou curiosa ou interessante de uma espécie de planta distribuída ali no espaço ou de repente essa observação ela vem eu não dei o exemplo do extrato vegetal da minha avó que falava que o chá de tal planta era bom para tratar tosse seca e aí isso também pode ser considerado uma observação e a observação ela pode estar também relacionada a não observação direta mas a leitura eu posso estar lendo um trabalho normalmente um trabalho científico no qual os autores relatam algo e a partir desse algo eu penso opa tem algo muito interessante para ser investigado aqui de repente os próprios autores falam isso sabe aquela velha história do lá na conclusão do artigo mais estudos são necessários ou nós sugerimos que tal coisa quer dizer muitas vezes os outros trabalhos eles já nos direcionam para um novo trabalho então essas observações não necessariamente são em primeira mão porque muito do que a gente faz de ciência se baseia em coisas que foram feitas antes que estão registradas adequadamente e a gente toma isso como algo para seguir adiante agora os outros exemplos que eu dei de observação eles são observações que ainda não necessariamente dizem que aquilo está acontecendo aquela minha observação da disposição das plantas no local onde eu estou trabalhando pode ser mera coincidência ou pode ser só algo que eu acho que eu estou observando mas quando eu pego para estudar para valer eu percebo que não era nada aquele chá pode ser que seja um placebo e na verdade ele não faz nada agora como que eu vou saber se essas coisas existem ou não eu vou saber se eu começar a investigá-las e aí a ideia é que a partir das observações nós façamos perguntas as questões que nós queremos investigar como no exemplo hipotético anterior dos bebês tá bom? vamos lá uma vez que eu formulei as perguntas aí sim eu venho com as hipóteses e aí a gente já trabalhou com esses conceitos eu tenho uma pergunta e uma hipótese então é uma resposta possível ou as hipóteses no plural são as respostas possíveis para uma determinada pergunta e aí a partir das hipóteses eu venho então e deduzo as predições ou seja se essa hipótese ou se essas hipóteses estiverem corretas então eu espero que aí eu descrevo aquilo que eu deveria encontrar se essas hipóteses estiverem corretas mas tem uma coisa que eu não mencionei ainda que isso tudo faz parte de um arcabouço que é o arcabouço da teoria científica uma das questões da lógica hipotético-dedutiva é que as minhas hipóteses e predições elas não surgem de eu acho que e eu espero que que eu estou tirando como se diz de baixo do braço elas surgem de um eu acho que e eu espero que que vem do conhecimento teórico então eu já tenho conhecimento prévio eu já tenho uma estrutura de conhecimento que me faz deduzir hipóteses e predições elas não vêm do nada dentro do nosso contexto da disciplina nós vamos trabalhar normalmente com perguntas hipóteses e predições que são essencialmente muito simples então o corpo teórico por trás delas pode ser bem reduzido e pode ser quase nulo para fins práticos e fazer um trabalho de disciplina em um semestre um semestre de ensino remoto ainda por cima então tudo tem que ser simplificado mas de uma forma geral no contexto científico amplo a importância das teorias científicas por trás do que eu estou estudando é fundamental não é à toa que qualquer como que é a estrutura de um artigo científico né gente introdução aí às vezes é no campo separado às vezes é o final da introdução objetivos materiais e métodos resultados e discussão o que que é introdução? é uma revisão do corpo teórico relevante o trabalho começa com a introdução porque na introdução vai ser colocada toda a base teórica fundamental para que lá nos objetivos de forma explícita sejam apresentados as perguntas as hipóteses e as predições que aí depois eu venho e descrevo como como eu vou coletar aí eu vou definir experimento para vocês pela primeira vez e é importante definir porque a palavra experimento ela nos leva a pensar em coisas como olha eu vou para o laboratório eu regulo a temperatura eu controlo a umidade eu faço tudo padronizado uso placas de pé ter equipamento esterilizado pá 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 e aí a gente tende a pensar em experimento ou experiência como algo assim mas na verdade dentro da estatística experimento é qualquer coleta de dados que sirva para se testar uma predição então o caso dos bebês é um experimento o caso de fazer uma pesquisa de intenção de voto é um experimento se eu vou para campo observar aves com um binóculo mas eu estou coletando dados que vão tentar responder uma pergunta isso também é um experimento então nossa definição de experimento é qualquer coleta de dados que permita que eu no final tente chegar a uma conclusão aquela minha predição ela está correta ou ela está incorreta aquele chá que a vovó falou que é bom para tosse seca ele de fato tem um efeito terapêutico ali depois de feito um experimento eu posso concluir que ele realmente faz isso então aí eu não daqui a pouco eu faço a partir do voltar atrás porque depois do experimento eu tenho então os resultados e eu interpreto os dados a estatística ela vai entrar com uma ferramenta na verdade ela está presente em todo o planejamento e está presente na coleta e está presente na hora que eu vou desenhar esse meu experimento mas ela entra com uma ferramenta importantíssima aqui dentro da lógica hipotético-dedutiva que é essa ferramenta chamada de teste estatístico que nós vamos estudar mais adiante na disciplina o teste estatístico ela é a ferramenta ele é a ferramenta que vai me permitir chegar a uma conclusão com algum nível de segurança ou seja eu vou dizer eu estou esse tanto certo de que a minha predição está correta e aí a partir disso eu começo a voltar isso não é um fluxo isso é um ciclo não parece no começo mas isso é um ciclo os meus resultados eles em si podem fornecer novas observações às vezes às vezes quando a gente está trabalhando às vezes não muitas vezes quando a gente está trabalhando nós geramos resultados um pedaço desses resultados servem para aqueles testes de hipótese mas tem muito mais coisas nos resultados além disso e eles geram novas observações a minha conclusão a partir do teste estatístico vai permitir então que eu responda a pergunta porque eu vou tentar chegar à conclusão se a minha hipótese está ou não correta a partir opa, peraí a partir do resultado ali do teste em relação à minha predição e no final isso vai me fazer voltar à teoria porque veja aí vem a parte legal e assim que muito da ciência anda se a minha hipótese que foi deduzida da teoria está correta então aquele meu experimento está me ajudando a reforçar a ideia de que aquela teoria é válida e eu posso estar encaixando mais uma peça no quebra-cabeça da teoria que está se consolidando cada vez mais ou às vezes e esses são os casos mais emocionantes e às vezes até os mais legais a minha hipótese ela é rejeitada o que me faz olhar de novo para a teoria e pensar tem algo errado aí de repente tem algo errado na teoria como um todo e se muitos testes de hipótese são rejeitados em relação a uma teoria pode ser que essa teoria tenha que ser substituída por outra ou dependendo do nível do que está acontecendo a teoria ela pode ser reformulada pode ser reformulada numa parte pequenininha ou pode ser reformulada de uma maneira muito ampla o que importa é que a lógica hipotético-dedutiva ela serve então para a gente trabalhar com a validade das teorias e serve para a gente fazer com que as teorias científicas avancem avancem se alterando se modificando algumas substituindo umas às outras e outras se consolidando e se tornando corpos de conhecimento cada vez mais sólidos que servem para a gente entender o mundo que é mais ou menos o que a gente quer com a ciência a gente quer entender o mundo no qual nós vivemos mais do que o mundo a gente poderia dizer que a gente quer entender a realidade como um todo beleza? se você ainda não tem clareza de tudo que eu estou falando relaxa um pouquinho porque depois a gente vai ter uma segunda parte da aula que eu vou gravar na qual eu vou trabalhar com um exemplo que é bem maior e um pouquinho mais complexo que o exemplo dos bebês e o nosso exemplo vai seguir esse fluxo e aí a gente então vai trabalhar com essas ideias para a gente reforçar tudo nesse momento eu quero que vocês comecem a entender essa lógica hipotético-dedutiva porque ela vai ser usada nos projetos que vocês vão conduzir durante a disciplina beleza? bom eu quero que vocês nunca se esqueçam de uma coisa tá? estatística é um conjunto de ferramentas é um conjunto de ferramentas importante útil e tudo mais? é é muito importante eu saber escolher a ferramenta correta que aqui se eu voltar nesse esquema tem a ver com eu saber qual é o teste estatístico certo para aquele estudo? é mas percebam olha para esse todo olha onde a ferramenta estatística apareceu ela apareceu em um quadradinho ali dentro tudo bem o conhecimento da estatística diz respeito a formulação de hipóteses predições ao planejamento do experimento mas a ferramenta prática que você vai usar um programa para calcular coisas ela está dentro da caixinha do teste estatístico isso significa que por mais que seja importante eu executar bem essa forma eu na verdade tenho que me preocupar com o panorama geral isso não vai valer tanto para os projetos de vocês porque os projetos vão ser para fins didáticos mas de uma forma geral quando vocês pensarem em ciência pensem que a coisa muito mais importante do que saber qual é o teste estatístico correto é fazer uma pergunta interessante é formular uma hipótese relevante é você então pensar e isso vai partir do estudar vai partir do fazer do trabalhar quanto mais experiência a gente tem em uma área de pesquisa mais fácil fica da gente pensar nisso mas a gente tem que pensar que as perguntas tem que ser interessantes as hipóteses tem que ser relevantes e os dados tem que ser coletados de uma forma correta se dados forem coletados de uma forma desleixada de uma forma descuidada de uma forma voltando de novo sem um planejamento claro ali do nosso experimento olha nem vale a pena continuar porque por mais que você possa dominar matemática dominar os programas que fazem testes estatísticos e ser fera nisso se você coleta dados de uma maneira desleixada e mal feita não há teste estatístico que vai salvar o seu estudo o que vai tornar o seu estudo interessante é trabalhar com uma questão interessante é ter uma hipótese relevante a ser testada e é coletar dados com cuidado por isso que é muito importante a gente falar desse tal de delineamento experimental por isso que é importante se esforçar para ter um bom delineamento então para encerrar a aula eu vou dar uma ideia muito vaga por enquanto porque na segunda parte da aula é que isso vai crescer sobre o que define um bom delineamento delineamento experimental é um campo de estudo amplo a gente poderia ter uma disciplina inteira só sobre isso e nós vamos ter basicamente uma aula mas na verdade a gente vai discutir isso ao longo de toda a disciplina quase existem alguns princípios fundamentais que se bem observados eles vão fazer com que um bom delineamento ocorra a primeira coisa diz respeito a uma tal de independência das unidades amostrais cada observação que eu faço cada linha que vai ter na minha planilha ela tem que ser uma observação independente uma da outra vão existir algumas exceções para casos nos quais o meu experimento ele cria uma conexão entre unidades amostrais mas isso é tratado explicitamente nos testes também é muito importante que eu colete dados que realmente representam a minha população a minha pergunta eu dei um exemplo para isso falando na intenção de voto ora eu faço uma coleta de dados com os meus amiguinhos no facebook cara isso não é representativo da população que eu quero estudar então é ridículo eu tenho que associar a minha coleta de dados a minha pergunta e a minha população e é muito importante também eu estudar e eu ter um cuidado e na biologia às vezes a gente esquece de observar isso que tudo que eu for estudar que eu vou medir seja medido em uma amplitude biologicamente ou ambientalmente relevante o que eu vou fazer eu não quero explicar esses detalhes agora eu só estou jogando a semente das ideias no próximo parte da aula que vai ser um novo vídeo eu vou tratar cada um desses pontos dentro de um exemplo e aí a gente volta a esses pontos para entender agora eu quero reforçar também que existe um componente importantíssimo para um bom delineamento que é o bom senso vocês vão perceber que quase tudo que a gente discute no delineamento experimental surge quase que naturalmente se você se esforçar para ter bom senso e se você se esforçar para digamos ser crítico com aquilo que você está construindo então você olha para o delineamento e começa a pensar ei tem falhas aí o que eu posso estar fazendo de errado e o bom senso tem um papel fundamental bom senso e alguma dose de aleatorização vocês vão ver que uma parte de um bom delineamento quase sempre vai envolver algum grau de sortear coisas de aleatorizar coisas mas eu vou guardar isso também para a próxima parte da aula tudo bem? belezinha? então olha só a gente encerra aqui e a gente encerra eu sei com algumas pontas soltas e com algumas coisas que eu falei de um aspecto por um aspecto talvez mais teórico e que a gente precisa mostrar na prática então aguardem o lançamento da próxima aula para a gente revisitar todas essas coisas para quem está matriculado na disciplina comece agora a matutar um pouquinho sobre temas de pesquisa que sejam viáveis para a gente fazer dentro do nosso contexto que é o contexto de apenas uma disciplina e que também é um contexto de momento de isolamento social eu vou dar dicas sobre temas que podem atender esse contexto depois mas vocês já podem começar a pensar tudo bem? belezinha? então é isso aí galera um abraço e até a próxima parte da aula valeu!